Eu vou mais pro lado judaico que fala que no judaísmo você precisa ter duas coisas Amor e respeito Sim, e dinheiro Muito dinheiro, porque é difícil, né, manter Por que você acha que casamento dá tão errado e eu quero saber o que você tá fazendo, se tá dando certo Olha, não é que o casamento dá errado, é a convivência que é errada Porque nesse ponto foi uma das razões eu ter me tornado anglicano Você chegar pra uma pessoa e dizer pra ela assim Você é obrigado a casar e é obrigado a ficar a vida inteira Porque o casamento é dia a dia É dia a dia Eu, por exemplo, sou casado com a Ana Paula, hoje é dia de Santo Antônio, mandar um beijo grande pra ela Quando eu saí do seminário eu era um frade católico Então pressupõe-se que eu nunca tinha tido relacionamento enquanto na igreja Então ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela Ali tá meu filho, nosso filho único, Leonardo Que me fez avô agora Avô do Bernardo E da minha, de uma filha que eu ganhei que chama Luiz Ó, o menino é bonito, gente Bonitão mesmo E fã de vocês, viu Bonitão Veio pra cá porque ele é fã, assiste, tô sempre Ele que me deu as dicas de um por um aqui Mas tá fazendo muita homenagem, que é um bom segredo Não, mas a família é tudo na nossa vida Agora, entre você ter um péssimo casamento e uma boa separação Opte por tudo que for bom na sua vida